Numa noite linda, numa noite de luar Olhando para as estrelas Eu vi uma voz murmurar Olhei no céu e na terra Olhei para as ondas do mar Eu vi Oxum nas cachoeiras E vi Xangô lá nas pedreiras Iemanjá em alto mar Eu vi Oxum nas cachoeiras E vi Xangô lá nas pedreiras Iemanjá em alto mar Como é lindo, ó, como é bonito, meu Deus Tô ouvindo Janaína cantar, ó, como é bonito, meu Deus Tô ouvindo Janaína cantar As ondas vão ser embalando Com a sereia cantando É um bailar em altos mar É um bailar, as ondas vão ser embalando Com a sereia cantando É um bailar em altos mar Como é lindo, numa noite linda Numa noite de luar Olhando para as estrelas Eu vi uma voz murmurar Olhei no céu e na terra Olhei para as ondas do mar Eu vi Oxum nas cachoeiras E vi Xangô lá nas pedreiras Iemanjá em alto mar Como é lindo, ó, como é bonito, meu Deus É ouvir Janaína cantar As ondas vão ser embalando Com a sereia cantando É um bailar em altos mar É um bailar em altos mar É um bailar, as ondas vão ser embalando Com a sereia cantando É um bailar em altos mar Como é lindo Tchau